É o canal Eu aprendi com a minha voz, saiu O swan com batata doce Eu aprendi com a minha avó, mãe da minha mãe Para cada um quilo de swan A gente usa mais ou menos Uma setecentos gramas de batata doce Limpa o swan, passa uma água Quente dele para tirar o sangue Cozinha Quando ele estiver mais ou menos mole A batata já descascou Corta em pedaços E coloca na panela Junto com tomate, cheiro verde Primeiro eu vou cozinhar Só o swan Um sal com alho E cebola Coitado já, né? Quando ele estiver mais ou menos mole Antes de ficar no ponto, coloca a batata Põe o tomate Aí quando estiver no ponto, põe o cheiro verde O cheiro verde pode ser cebolinha, salsinha Alfa-vaca, pimenta branca, moída Só chegar ao ponto aí Com arroz branco Não, fica os pedaços Você corta um pouco o pedaço maior E um pouco o pedaço pequeno Que é para engrossar o caldo E os pedaços, eu acho até que a batata A razão da doçura dela Essa doçura da batata Que dá o sabor diferente Com a carne de porco do swan Com a carne de porco do crê O sinal fica um angô meio mole, que a batata tem tudo. É o canal!